Eu preciso ir embora Sinto muito o meu amor Mas acho que só tô guardando Amanhã acordo o céu E preciso ir embora Eu queria ter você Mas acho que já tô guardando Outro dia pode ser Mas não vai dar até agora Eu tentei que te guarda Eu não queria me avistar Eu quero lutar Mas não vou nessa plaza Eu tentei fugir Não queria me avistar Eu quero lutar Mas não vou nessa plaza E já está ficando tarde E eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia E estou me transportando Você pensa que sou louco Mas que estou só delirando Você pensa que sou louco Mas estou só te olhando Eu tentei fugir Eu não queria me avistar Eu quero lutar Mas não vou nessa plaza Eu tentei fugir Não queria me avistar Não queria me avistar Eu quero lutar Mas não vou nessa plaza 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 Obrigado por essa recepção Na nossa plaza Vocês são a razão Na nossa vida Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Obrigado